É extremamente urgente e necessário que nós tenhamos mulheres que estejam nas ciências e que elas estejam pautando os direitos das mulheres. As mulheres estão cada vez mais entrando no campo da ciência. Nós ainda não estamos no topo, vamos dizer assim, por conta de várias questões de invisibilidade, faltas de acesso, as condições de existência de cada mulher pesquisadora é diferente e nós precisamos considerar isso na universidade. Nós não podemos dizer que todas as professoras, cientistas, pesquisadoras estão no mesmo patamar. Nós estamos em lugares sociais diferentes e isso nos coloca também no espaço acadêmico em lugares, às vezes, até subalternos. Então, nós precisamos alavancar esses espaços, nós precisamos que as mulheres possam estar nesses lugares e muito mais do que isso, além de eu estar nos lugares, que eu possa trazer as questões das mulheres, isso na gestão, isso no meu fazer específico, porque se eu não trago essas questões, não importa muito quem está no espaço de poder. Então, a representatividade das mulheres é importante na medida em que as mulheres se colocam e elas também puxam essas pautas nesses lugares, para que, de fato, a gente possa ter igualdade e justiça social aqui no nosso espaço. O meu envolvimento com as questões de gênero, com as questões feministas, começa com os grupos de mulheres que eram ligados à Igreja Luterana. Ali eu estava em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, e estava envolvida, então, com esses grupos de mulheres. E aí eu começo com elas as discussões a respeito da teologia feminista. Eu começo pela teologia feminista, quer dizer, como é que as mulheres foram silenciadas e colocadas como sem lugar nenhum, totalmente invisibilizadas dentro da tradição judaico-cristã. Então, eu começo por aí com esses grupos e também me envolvo com outros grupos de mulheres da cidade, movimentos populares, fazendo toda essa discussão do lugar, então, das mulheres mulheres. Então, toda essa discussão de gênero, de feminismos, eu começo por aí. Então, eu vou vinculando a educação, primeiramente, com as discussões da teologia feminista, com educação popular e aí, vindo depois para o campo acadêmico. Então, eu faço uma trajetória que vem da prática dos movimentos sociais que, historicamente, sempre foram colocados, assim, no fim da fila, sem muito lugar social. E todas as suas pautas, todas as suas questões, sempre foram muito esquecidas. Então, eu começo por esse lugar e venho, então, para o espaço acadêmico, fazendo essa vinculação, então, educação popular, teologia feminista e educação. Tenho trabalhado com as questões dentro do grande campo dos estudos feministas e de gênero. Eu tenho trabalhado com as questões das mulheres, a violência contra as mulheres, os direitos das mulheres. E eu tenho, então, dois grupos de pesquisa. O grupo Metamorfose, que é o grupo que tem, historicamente, acompanhado mais os meus projetos de extensão, e eu trabalho mais com estudantes que estão iniciando o curso, para dar aquela formação básica das questões feministas. E tenho o grupo Elas, grupos de estudos feministas Elas, que tem acompanhado mais o meu projeto de pesquisa. Mas também de extensão, porque as coisas se misturam, né? Porque a extensão, ela retroalimenta a pesquisa. Então, como eu disse, eu tenho pesquisado, dentro do grande campo dos estudos feministas, as questões das mulheres. E eu tenho olhado para que mulheres, né? Porque o conceito mulheres é um conceito muito amplo. Então, eu tenho olhado para a questão das mulheres presas. Então, eu tenho dois projetos de extensão, vinculados às questões das mulheres presas. E daí, trabalhando toda essa perspectiva do que significa ser mulher nesse espaço, o que significa a questão prisional, né? A questão dos direitos e tal. E também, discuto educação, por conta de que vai aparecer questões da infância. Então, poder discutir infâncias a partir dessa perspectiva das mulheres presas. Então, discuto isso. E tenho também feito uma discussão ouvindo as narrativas de histórias de mulheres. E esse é o meu projeto de pesquisa mais atual, que é ouvir as narrativas de alguns grupos de mulheres. Que mulheres são essas, né? As mulheres vinculadas a algumas religiões que a gente fez um recorte, né? Religiões afro e religiões históricas, né? Mulheres ligadas a esses dois espaços religiosos. As mulheres campesinas, né? Que estão lá na roça trabalhando. Quer dizer, como é que se dá o seu ser mulher, estar nesse mundo, como é que isso se dá. E também com mulheres professoras, né? E também vamos trazer um pouco das histórias das próprias integrantes do grupo. Então, fazer essa junção, nesse sentido da gente se dar conta do quanto que a colonialidade que estamos expostas enquanto mulheres, enquanto sociedade, enquanto mundo, o quanto isso faz parte e interfere e se atravessa no nosso mundo, né? No nosso modo de nos relacionarmos, na nossa invisibilidade, nas questões das violências que as mulheres sofrem e que elas são consideradas, as questões que as mulheres levantam como necessidades e dores e sofrimentos são consideradas mimimi. Então, quem é que diz que é mimimi? De que lugar social é esse que a pessoa que olha para uma situação de um grupo de mulheres e diz, Ah, mas isso aí é de menor importância, isso é mimimi delas, né? Então, poder fazer essas discussões e ouvindo essas vozes e trazendo essas demandas do campo, do real, para o espaço acadêmico e discutir isso enquanto o pedagógico, enquanto a importância de que quem está, no nosso caso aqui, que eu estou especificamente dentro de um campo de formação de professoras e professores, que essas estudantes possam ter esse acesso, que elas possam ouvir essas vozes para que elas possam relacionar isso com o fazer pedagógico. Então, eu acho extremamente importante trazer essas vozes consideradas periferia para o espaço acadêmico. O meu sonho é que todos os cursos da universidade possam ter disciplinas que possam fazer essa discussão da igualdade e da justiça social, igualdade de gênero e justiça social. No momento, a gente tem essas discussões nas licenciaturas apenas, fazer discussão de direitos humanos, de gênero, relações hétero com raciais, as questões ambientais, as questões de gerações, o envelhecimento, isso está no campo apenas das licenciaturas. Então, eu vejo que isso é bem recente. Na pedagogia, na educação especial, entrou agora na reformulação do currículo de 2019. Então, nós não temos nenhuma turma ainda formada com essas discussões dentro do currículo. E eu vejo, acompanhando as turmas, então, desde 2019 para cá, a importância da gente poder fazer isso, ouvir essas vozes das pessoas, proporcionar uma instrumentalização teórica, porque precisa ter argumentos para a gente poder enfrentar a sociedade patriarcal, sociedade capitalista e racista. Tu tem que ter todo um embasamento teórico. Então, nesse sentido, essas formações no campo do currículo, é importante que se tenha, para que tu possa dar esse instrumental teórico para o fazer pedagógico depois. É poder trazer essas questões para as turmas poderem pensar. Desassossegar é tirar as pessoas, o nosso grupo de estudantes, desse lugar confortável que a gente está e poder trazer outros elementos para que possam pensar a respeito. Então, é isso que me instiga, é poder trazer elementos novos para poder fazer pensar. Obrigado. 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 Obrigado.